Bom pessoal, boa tarde. Agora oficialmente começando mais um webinar em parceria com o e-commerce Brasil. Em nome de todo o time da CIVI, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar com vocês um conteúdo sobre o e-commerce. Deixa eu me apresentar, eu sou o Jefferson, trabalho aqui na CIVI, na área de inteligência competitiva e pricing. E o objetivo do nosso bate-papo de hoje é mostrar três grandes fatores que influenciam na decisão de compra hoje no e-commerce, que é o e-mail marketing, o frete, o prazo de entrega e os comparadores de preço. Vamos discorrer um pouquinho aí de como otimizar as campanhas, a conversão do marketing digital, olhando os fatores que a concorrência também acaba monitorando. Antes de começar, se vocês puderem ou dar um ok aí ou escrever no chat, quem tem e-commerce, é só que eu tenho uma base aqui do público, tá? E aí eu vou começar já aqui a passar o material. Bom, legal, o pessoal tá interagindo aí, bacana. Legal, pessoal que trabalha em e-commerce, que tem e-commerce. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar aí pelo chat. E aí a gente vai respondendo. Beleza, o pessoal tá interagindo, bacana aí. Legal, bastante gente tem e-commerce. Bacana, vou começar então. Tá, então o nosso bate-papo aqui vai discorrer sobre esses assuntos que eu comentei. Antes, dá um panorama geral, um pouco de informação, nunca é demais, né? Do contexto, do momento que a gente vive no e-commerce e algumas perspectivas aí pra 2015. Então, tem alguns dados da CIVA, alguns dados de mercado aí que a gente acaba utilizando. Então, a gente sabe que hoje, um a cada quatro brasileiros já compra na internet. Estudos da CIVA aqui que a gente acaba fazendo com todos os produtos que a gente monitora no e-commerce. A gente nota que um produto pode variar até 12 vezes por dia de preço em um site. E eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente na questão da competitividade, tá? E o consumidor, essa grande massa de gente que compra hoje pela internet, ele tá de olho nos produtos e nas lojas que ele vai comprar e acaba pesquisando isso. Então, hoje, 96% dos consumidores que vai comprar pela internet, eles pesquisam antes de fechar uma compra, né? Quando o produto tem mais de um site em pelo menos quatro lojas. Então, se um produto muda muito de preço, tem bastante gente comprando, é um mercado extremamente competitivo, tá? E é um mercado extremamente competitivo e com baixa barreira de entrada nesse segmento. Hoje, tem bastante gente aqui que já tem o e-commerce, que tá pensando em abrir um e-commerce ou trabalha no e-commerce. Tem e-commerce de todo tipo, de todo jeito, de todo modelo de negócio. Então, hoje, basicamente, o tempo de abrir um e-commerce é muito pequeno, não vou entrar no mérito dos custos aqui, mas a ideia é reforçar aqui que é muito, vamos colocar com as aspas aí, fácil de entrar dentro desse segmento. E aí, com base no tamanho do mercado, a gente teve 10 milhões de novos consumidores em 2014 e a previsão esse ano é que o e-commerce movimente mais de 40 bilhões de reais. Então, é um mercado que tem muita oportunidade pra todo mundo e um mercado extremamente competitivo, tá? Então, aqui a gente dá um panorama geral e pra entrar dentro do contexto de competição, de concorrência, de otimização aí das campanhas de marketing, justamente pra fazer com que no final desse bate-papo vocês consigam usar esse material e entender um pouquinho como usar essas três coisas pra otimizar a conversão de vocês e a rentabilidade também. Tá? Então, passando aí pro próximo slide, vou começar a contar uma historinha pra discorrer sobre o material. Imagina que um consumidor, um desses, um a cada quatro pessoas aí, que compra pela internet, quer comprar um notebook. Então, o cara, ele tem a necessidade de comprar um notebook, só que quando ele vai comprar um notebook ou um produto hoje na internet, ele passa por um ciclo de compra. E esse ciclo de compra, dentro do contexto que a gente tá falando, ele basicamente passa por algumas etapas. Então, a primeira coisa que o cara tem ali é uma necessidade. Uma necessidade sazonal, ou uma necessidade de dar um presente, ou porque ele foi impactado por algum canal. Então, ele quer comprar um notebook. Ele não sabe ainda em qual loja, ele vai pesquisar esse notebook em comparador de preço, ou ele recebeu o e-mail de algum amigo ou de alguma loja falando daquele notebook. Ou ele vai em loja, ele vai no Google, enfim. Então, tem a fase da pesquisa, que ele sabe que é comprar um notebook, tem aonde que ele vai comprar, qual é o canal que impactou aquela decisão. Uma vez ele sabendo aonde que ele vai comprar, tem uma parte de detalhar um pouco esse pedido, essa necessidade de comprar um notebook. Então, ele vai comprar um notebook de qual marca? Da marca A, B, C, o notebook de 500GB, de 1TB, de memória X, de processador Y, vai ser da cor tal, qual é o preço que ele tá disposto a pagar. Então, até aqui a gente tá falando do produto, né, e os dois outros fatores aí, quando a gente tá falando da internet, é muito importante saber, por exemplo, quanto tempo que esse negócio vai chegar, quanto que ele vai pagar de frete, porque tudo isso vai influenciar na decisão dele, né. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Uma vez que ele escolheu o notebook, ele vai postar no Facebook, vai contar para os amigos, vai ter uma grande expectativa de usar esse produto logo, né, e dependendo da experiência positiva, vai contar e negativa a mesma coisa. Então, tem que ficar atento também na hora da compra, na hora da entrega, para o consumidor ficar contente aí e recomendar a loja que vocês trabalham para serviço, tá. E por último, não menos importante, tem a parte do pós-venda aí na retenção, né, a gente sabe que a frequência na internet hoje é muito baixa, porque o ticket médio é muito alto, né, são produtos mais, são bens duráveis, apesar de moda, beleza, tá começando a crescer nesse segmento, ainda a frequência é muito baixa. Então, como é que você faz com que o cara comprou um notebook e volte e compre uma mochila, que ele compre alguns acessórios, compre um fone, compre alguma coisa relacionada à internet, rede, etc. Então, o objetivo de eu discorrer aqui sobre os fatores, né, que influenciam na decisão de compra aí do ciclo de um notebook, é a gente entrar dentro do que a gente vai falar aqui dentro do webinar, né, sobre no processo de pesquisa, na parte de e-mail marketing, então, explicar um pouquinho sobre isso, e falar um pouco do preço do produto na sua loja e na concorrência, nos comparadores de preço, falar um pouco do prazo de entrega e do valor do frete. Então, com base nesse contexto todo, de ciclo e de computador, de notebook, que o cara vai comprar, onde que vai comprar e etc, dos três fatores que serão apresentados aqui, trazendo mais informações aí pra vocês, que eu acho que é legal, então, né, falando de comparador de preço, né, hoje no e-commerce cerca de 20, 30% da venda, é um volume consideravelmente alto, é feito através desse canal, entre todos os canais que existem hoje pra fazer uma venda pela internet, o comparador de preço tem uma relevância muito grande, tá, com relação a e-mail marketing, que é um outro canal que estimula, né, o interesse do cara, a necessidade de comprar um produto, é de cerca de 10 a 15% das vendas, é a participação do canal e-mail marketing, então, se a gente tava falando lá atrás que o consumidor pesquisa preço, que o consumidor tá atento a outros sites, então aqui a gente tá mostrando algumas informações pra balizar isso daí. E por último, que é a questão do frete, que trazendo um dado do EBIT, a gente sabe, né, que, mas é legal compartilhar e reforçar, que apesar de ter muita campanha de frete grátis, hoje, na verdade, aqui de dezembro de 2014, que é o dado mais recente, 57% das compras no e-commerce, o varejista já cobra algum valor de frete, e aí esse mais 11 pontos percentuais em relação a 2013, que era 46, ou seja, o e-commerce começou estimulando bastante o frete grátis, só que a gente sabe que isso daí tem um custo, tem uma despesa, né, uma das maiores despesas hoje do e-commerce, que é a logística, então não tem como você dar o frete grátis e entregar no outro dia pra um produto que tem uma margem baixa, que tem um parcelamento alto e com uma frequência de compra baixa, né, não há modelo de negócio que aguente trabalhar desse jeito. O Marcelo e o Márcio estão perguntando aqui se vou disponibilizar esse material, com certeza esse material será disponibilizado pra vocês, tá, depois se tiver alguma dúvida aí, fica nos meus contatos pra gente bater um papo, mas vai ficar com vocês esse material sim. Maravilha? Até aqui, pessoal, só gostaria de saber se tá tudo beleza, vocês estão entendendo, se alguém tem alguma dúvida, vocês puderem dar um joinha aí, ou um não joinha também, é bem-vindo, né, a gente tem que... é maravilha, só joinha. Então, até aqui, é um panorama sempre trazendo essa parte mais de mercado, né, trazendo o dado mais geral, entrando dentro dos fatores que serão expostos aqui pra vocês, e com base em todo esse contexto, a gente sabe que hoje o frete, como eu comentei, é a parte de logística, é uma das maiores despesas, né, e já pensando nisso, a Civi tá desenvolvendo alguns estudos baseando-se nesses fatores, né, de comparador, de e-mail, de frete, a gente sabe que são os... um dos fatores mais importantes aí. Então, a gente fez um estudo em... em maio, um estudo... olhando... 30 produtos da categoria de informática, né, em 27 CEPs e 10 lojas, e a gente constatou aí que o frete médio dessa categoria que o e-commerce cobra de 24 reais, né, demora em média 9 dias pra entregar um produto, e o percentual de frete que é cobrado no e-commerce hoje pra entregar um produto de informática é 1% do seu valor do produto, ou seja, se o cara tá vendendo um notebook a... sei lá, 100 reais, o cara tá cobrando 1 real de frete, tá? Fui infeliz aqui no exemplo do notebook a 100 reais, mas só pra ilustrar como é calculada essa métrica. Então, a gente viu anteriormente que 57% é pago, então, complementando esse estudo que o EBIT fez, né, o varejista ainda tem uma oportunidade de conseguir rentabilizar mais o negócio dele, tanto cobrando... cobrando mais frete pra regiões estratégicas, pra produtos estratégicos, que é o que a gente vai falar aqui, quanto um pouquinho mais nas ofertas que o pessoal tá dando de frete grátis, tá? E... além de tudo isso, além do frete, além do e-mail, além do comparador, né, então, só pra concluir aqui o racional macro, né, hoje, pelo menos um terço da venda, na sua venda no seu site, você tá fazendo com que o cara visite o seu site, ou seja, você tá investindo no comparador, você tá investindo no e-mail marketing, então, pelo menos um terço da sua venda, você tá fazendo com que o cara venha, só que quando ele vem, né, hoje, 96% dos consumidores, ele vai visitar a sua loja do vizinho, porque hoje é muito fácil você visitar a loja do vizinho na internet, basta mudar de aba, então, é muito fácil e saudável essa competição, tá, então, isso daqui é pra vocês ficarem atentos a esses números e reforçar mais ainda que é um mercado extremamente competitivo e que o varejista tem que ficar de olho nos clientes, na sua estratégia e principalmente na concorrência, beleza? E com base em tudo isso, o que, né, e agora o que eu preciso fazer pra ficar mais competitivo e otimizar a conversão, então, saindo do panorama macro do, do nosso papo aqui, já entrando no propósito do, do nosso webinar, que é falar um pouco sobre como otimizar os anúncios de comparador de preços, né, analisando as informações da concorrência, como que otimiza, aumenta a conversão nas campanhas de e-mail marketing, né, o quanto de dinheiro, quais as oportunidades que vocês podem otimizar, né, e ficar mais eficiente, né, sem problema pra concorrência aqui, no frete e no prazo de entrega. Então, a ideia agora é dar um, uma aprofundada aqui em cada um dos temas e no final dar algumas recomendações, compartilhar alguns cases de clientes que conseguiram implementar alguma coisa desses assuntos e conseguir um resultado satisfatório. Então, indo aqui na parte dos comparadores, qual que é o panorama, né, se a gente tá do lado esquerdo, aí tem uma tabelinha, né, que essa tabelinha, ela será usada não só aqui, mas em outros, outras partes aí do material, por exemplo, aquele notebook lá que o cara queria comprar, ele foi no, no site A, né, e, o notebook A aí, que é um produto, imagina que o cara quis esse notebook. então, no site A tá 1199, né, no B, e assim por diante são os preços e quando tem um tracinho é porque tá indisponível. Então, imagina que você tem esse tipo de acompanhamento dos seus produtos, dos produtos do concorrente e você consegue ver, pô, qual é o produto que eu tô mais barato, produto que eu tô mais caro, então, exemplificando isso, né, o produto A e B do seu site, por exemplo, ele tá mais caro porque tem alguém que tá vendendo ele mais barato. Então, tá em vermelho aqui pra dar um destaque. Já o produto C, ele tá 1499 no seu site, só que não tem ninguém vendendo. Então, se você tem essa informação, você consegue reposicionar o seu preço desse produto pra você conseguir aumentar a rentabilidade. E o produto D, você tá mais barato e o produto E, é um produto, pelo exemplo aqui, é um produto tabelado, né, todo mundo tá fazendo o mesmo preço. E o último produto, é um produto que no seu site tá indisponível, só que o mercado tem. Ou seja, quando você olha pro mercado, você consegue obter essas informações através de soluções que proporcionam você fazer esse tipo de monitoramento. pra que você consiga otimizar quais os produtos que você vai colocar nesse monte de canal de comparador. Então, imagina que você tem que fazer isso na mão, é um trabalho totalmente maçante e passível de erro. Só queria abrir pra pergunta aqui pra tentar deixar um pouco mais dinâmico e acredito que todo mundo usa esse tipo de de assunto aqui no e-commerce, né, de comparador e etc. Alguém de vocês fazem ou não fazem esse tipo de monitoramento do lado esquerdo aqui, olhando pra concorrência, pegando o preço dos produtos, só pra eu entender até se vocês quiserem compartilhar alguma boa prática. Alguém quer fazer algum comentário? O Fábio tá comentando o que faz. Tá legal. O Franklin tá falando que faz com a Silvio. O pessoal aí tá legal. Maravilha. O pessoal, alguns fazem, outros não. Então, para os que fazem, eu acho que tendo essas informações aqui, no dia a dia, a ideia é eu compartilhar com vocês algumas coisas que dá pra otimizar dentro da rotina de vocês. Para os que não fazem, é muito importante duas coisas compartilhando aqui. Quais são os sites que você vai monitorar? Então, imagina que você é o site A e quais são os outros sites que vai influenciar no seu posicionamento de preço? E quais são os produtos? Porque, obviamente, se você tem um portfólio muito grande, você pode começar a fazer um monitoramento desse. olhando para o portfólio mais relevante ou em visita ou em faturamento para que você consiga já pagar uma ferramenta que dá esse tipo de monitoramento em um mês, dois meses. E aí, aos poucos, você pode ir incluindo produtos e usando dos recursos para fazer esse tipo de trabalho. Bom, dei um padrão geral aqui sobre os comparadores. Qual que é a ideia aqui? Na hora de você usar uma ferramenta, por exemplo, como a CIVIC, você pega essas informações do mercado e você quer linkar isso com uma outra ferramenta para fazer a otimização do seu comparador, então, não existe coisa pior do que você colocar um produto no comparador, pagar isso ou por CPC ou por CPA e o produto está mais caro. o que vai acontecer? O cara vai clicar no seu anúncio com certeza se esse produto tem na concorrência ele vai dar uma olhadinha lá porque a gente viu que 96% das pessoas dá uma olhada no vizinho e se tiver mais caro no seu site o frete e o prazo tiver também ruim com certeza o cara vai comprar no site do vizinho a não ser que ele já tenha um apelo de marca, confia e etc. Então, não estou entrando nesse fator mais qualitativo estou olhando mais para o que o cara está olhando ali na hora. Então, é muito importante fazer esse monitoramento e acertar na hora de publicar isso ou seja, você fez a sua estratégia de preço e o cara precisa saber mas ele precisa saber e precisa saber que você é mais barato. Então, pensando nisso aqui eu trouxe um exemplo de visualização dessas informações então aqui poderia ter os seus produtos aqui em verdinho poderia ser os produtos que você está ganhando ou seja, seriam todos os produtos em verdinho que é o 999 do slide anterior e você já poderia criar uma estratégia vou pegar todos os produtos que eu estou mais barato do que o mercado e eu quero ativar em algum canal desse de comparador de preço e aí como é que faz isso? Se você tem 10, 5 canais fazer isso na mão é quase impossível porque você tem que ligar os XMLs integrar e aí se um produto fica indisponível você tem que pausar o anúncio se o produto está indo bem ou está indo mal você pode pausar também pelo ROI por algumas outras métricas e pensando nisso aqui o exemplo é eu vou pegar vou criar uma estratégia aqui eu vou pegar todos os produtos que eu estou mais barato que eu fiz uma negociação que eu tenho margem e vou ativar isso nos canais dos meus comparadores então você pode usar tem ferramentas que faz isso hoje peguei o exemplo aqui da Admatic que é uma empresa parceira aqui da CIV você poderia pegar todos os produtos que está ganhando na CIV gerar um XML e ativar aqueles produtos no comparador A no comparador B e num dashboard simples e eficaz aqui para você olhar e pausar e ligar anúncios que por exemplo está com ROI maior está com clique mais está com clique maior do que um outro produto isso tudo de uma forma dinâmica permitindo que você consiga otimizar a sua venda no comparador de preço então você também poderia fazer o inverso você poderia pegar os produtos que a concorrência já reagiu ou seja você foi lá e ligou os produtos que você estava ganhando só que a concorrência também está te monitorando então você poderia pegar os produtos que você ficou perdendo reajustar o preço e esse reajustar o preço não é que a CIV estimula sempre mudar o preço para baixo para vender mais a gente tem que sempre frisar que mudar o preço significa eu vou mudar o preço se eu tiver bala na agulha para seguir aquele concorrente ou seja se eu tiver rentabilidade se aquele item for um item estratégico para a minha venda para a minha visita para a percepção de preço do meu site então isso tudo tem que ser analisado porque se não só baixar o preço de uma forma olhando para a concorrência e baixar tudo isso não é saudável então essa reação também é importante ter uma análise crítica para ver se vai impactar ou não no resultado da loja então trouxe o exemplo aqui dessa solução que você pode tanto olhar para o seu site e pausar o anúncio ou ligar ou ver se a concorrência reagiu e também fazer isso de forma automatizada beleza pessoal então a parte aqui do comparador de preço a gente tem como fazer essa vamos colocar assim automação olhando para fora olhando para dentro olhando para indicador de visita de conversão de ROI do custo do anúncio com uma integração ali simples para você conseguir otimizar a campanha do comparador porque se não você está gerando venda para o concorrente até aqui tranquilo até aqui pessoal se vocês tiverem alguma dúvida fiquem à vontade se não estiver entendendo alguma coisa ou se estiver entendendo aí pode beleza então agora a gente vai entrar na parte do e-mail marketing porque o racional do e-mail marketing basicamente é o mesmo você tendo as informações de competitividade ou seja da sua loja da concorrência de uma forma estruturada por exemplo nessa tabelinha do lado esquerdo o que você pode fazer a gente falou do comparador de preço de um exemplo que ali você já conseguiria otimizar a sua conversão e a eficiência daquele canal então aqui a gente está falando de um outro tipo de canal que é o e-mail marketing então imagina o seguinte isso já aconteceu comigo várias vezes eu recebo um e-mail de uma loja por exemplo do site A aqui compra esse produto só hoje ou só amanhã enfim essas campanhas de urgência do varejo e aí você vê lá notebook 1199 vou dar uma olhadinha lá no site C ou no site D o produto está 999 opa eu mandei um e-mail eu gastei o tempo de uma equipe eu gastei o disparo tudo bem que é barato mas você fez uma arte você aprovou aquele negócio desperdiçou tempo para gerar venda para o concorrente então o quanto de e-mail que você já enviou com preço mais caro está gerando isso essa venda essa provável venda para o seu concorrente então se você tem essa informação na mão e eu não estou falando aqui de criar um sistema muito complexo nada se você tem informação aí da sua loja da concorrência manda um e-mail faz a programação do e-mail para você mandar aquele aquele conteúdo que você está mais competitivo ou você pode mandar um e-mail para o produto que você está exclusivo que a concorrência tem ruptura então por exemplo aqui você já enviou um e-mail de produtos exclusivos ou seja que naquele momento a concorrência não tem e tem um outro ponto também que é a leitura inversa desse assunto se você mandar um e-mail uma oferta matadora eu sei que isso é óbvio mas vale a pena reforçar principalmente para o pessoal que está começando o produto tem um estoque de 5 peças e você não olhou o giro desse produto a cobertura dele com base histórica de venda então se você tem 5 peças e na média o produto vende sei lá 40 por dia e você manda um e-mail matador você vai gerar um problema então é muito importante também na hora de mandar um e-mail você precisa avaliar a quantidade de estoque que você tem daquele produto porque senão você vai causar uma expectativa ruim no consumidor além de enviar os produtos exclusivos você pode sim ajustar um pouco o preço para cima para você ganhar rentabilidade eu vou deixar um parênteses aqui é muito comum quando a gente fala de precificação para os seus clientes etc o pessoal pensar que esse negócio só faz a precificação para baixo então muito pelo contrário tem tem parceiro nosso que consegue em um mês aumentar em dois pontos percentuais a rentabilidade porque você consegue identificar esses produtos que você está exclusivo e reposicionar o preço ou você consegue identificar um produto por exemplo o produto D aí que o produto D está R$ 999 e na loja D está R$ 1099 então eu vou ficar R$ 1089 e vou continuar mais barato e vou ganhar rentabilidade ou melhor eu tenho uma pessoal está pelo todo mundo acho que o Cristiano acho que todo mundo está ouvindo aí né gente fiquei preocupado agora acho que todo mundo está ouvindo mandou se acho que todo mundo está ouvindo não beleza gente mas de qualquer forma aí Cristiano obrigado por ter avisado aí está falhando um pouco acho que a maioria está ouvindo bem aí beleza pessoal obrigado obrigado Cristiano de qualquer forma é bom sinalizar aí mas está tudo beleza então essa parte de aumentar o preço né é muito muito comum então a gente tem até estudos aqui que mostra que no primeiro semestre o e-commerce fez mais de 2 milhões de 2 milhões de alterações de preço né e fica um pouco pareado aí o precificação para cima precificação para baixo e um mês altera mais para cima e um mês altera mais para baixo mas nunca é uma diferença muito gritante tá então sim tem muita possibilidade de ganhar dinheiro com uma estratégia de precificação bem pensada né e olhando aqui para campanhas por exemplo de e-mail esses exemplos aqui com certeza você consegue otimizar a sua a sua venda e o resultado das suas campanhas tá uma outra coisa importantíssima quando a gente está olhando o e-mail é queria perguntar aqui fazer uma uma enquete rápida o pessoal comentou aí que faz um monitoramento de preço né com a Silvio ou alguns fazem isso de outra forma ou não faz mas alguém faz um monitoramento de e-mail marketing do que a concorrência está enviando né ou seja por exemplo a minha loja ali a minha loja de está mandando um notebook toda segunda-feira tarde se eu sei disso eu posso fazer alguma coisa né então você já consegue ter um tempo de resposta melhor e entender um pouquinho como que funciona o comportamento também de outros canais além do preço da sua concorrência né então o Marcelo o Marcelo Miyamoto está comentando que faz o outro o Fábio a Ana faz isso né se vocês puderem ou escrever simples aí como que vocês fazem isso para compartilhar seria legal mas hoje por exemplo tem uma solução que a gente consegue fazer a captura desses e-mails e a gente classifica tudo isso o dia o produto a campanha a loja o preço enfim dos produtos para que você consiga analisar por exemplo quais os produtos que são mais anunciados dentro de um período no e-commerce quais são as marcas mais anunciadas qual é o meu concorrente que manda mais e-mail então a gente vai divulgar isso mais para frente mas eu vou até em primeira mão comentar isso aqui para vocês né hoje a gente tem um estudo que quarta e quinta-feira são os dias que o varejo manda mais e-mail marketing no primeiro semestre né o Fábio está perguntando não o Franklin está perguntando isso dentro da CIV a gente manda o diário com assinatura de news tá então a Ana está comentando aqui junto com o Fábio que assina news eu só queria explicar um pouco aqui como que funciona a solução para dar um panorama aqui geral para vocês entenderem esse negócio de monitorar o e-mail então como que funciona você a CIV tem um cadastro também a gente faz um perfil se cadastra nos sites e a gente recebe esses e-mails então a gente tem uma conta um módulo que você consegue olhar por exemplo todo o e-mail que aquele concorrente enviou durante um período uma categoria de uma marca então você consegue ver todo o comportamento de e-mail de preço do produto e etc através de um de uma consolidação Ana e o Fábio que vocês poderiam ter essa informação de uma forma mais organizada e rápida para ter um tempo de resposta melhor o Franklin está perguntando se é dentro da CIV dentro da CIV viu Franklin depois não vou entrar no mérito aqui comercial da solução o objetivo é compartilhar um pouco de como fazer e etc até para fomentar o conhecimento sobre novas soluções então como está dentro do contexto aqui eu acho que vale a pena comentar que isso já existe a gente já consegue fazer esse monitoramento a gente tem um resultado muito bom com clientes que usam isso para você conseguir colocar isso em prática esse slide que está aqui você já consegue identificar o dia o horário os produtos as marcas que são mais anunciadas para que você consiga otimizar o seu marketing tá a Débora está perguntando se tem um custo sim tem um custo depois fica os meus contatos aí para a gente bater um papo mas tem um custo sim depois a gente conversa mas tem um custo na verdade a gente brinca que é um investimento porque você vai pagar o negócio e durante pouquíssimo tempo você já com aquelas informações e usando isso a favor da sua estratégia de negócio você consegue se pagar o investimento tá a Ana está perguntando se vai sim tá a gente vai eu vou disponibilizar isso viu Ana para todo mundo depois desse material vai ficar os meus contatos também tá então essa parte de e-mail tem essa essa parte mais introdutória mas tem bastante coisa que dá para fazer com esse tipo de informação tá bom gente a parte do e-mail tem mais algum material aqui que eu vou apresentar então a gente teve um cliente que não olhava para esse opa desculpa bati aqui a gente tinha um cliente que não olhava para esse para esse mercado para esse canal tá e aí ele começou a olhar para esse tipo de informação e começou a ver muita oportunidade então ele começou a ver ali que ele estava mandando produto mais caro no e-mail do que a concorrência estava fazendo e tudo isso que a gente comentou agora então ele começou a fazer um reposicionamento de preços ali e o aumento no canal foi de 30% tá o cara vendia x depois x mais 30 fazendo um reposicionamento então de novo assim tem uma parte estratégica tem uma parte automática 100% otimizada do processo mas a atuação a mensuração dos resultados é feita pelo varejista para que consiga otimizar aí o restado das suas campanhas depois esse material gente os slides e a apresentação desculpa o áudio vai ser disponibilizado através do e-commerce brasil um vídeo tudo tudo beleza tá certo então compartilhando com vocês aí essa boa prática de e-mail marketing tá e por último não menos importante a gente olha aqui também para o frete ir para o prazo de entrega então aqui quanto de dinheiro você está deixando na mesa a gente falou de comparador falou de e-mail marketing se a gente olhar aqui para uma tabelinha um pouco diferente da outra a gente olha por exemplo o notebook que é um notebook d no site ele estava mais barato lá a 999 o segundo site mais barato é o é o de 1099 ali e esse produto no site a ele custa de frete 30 reais né mas o frete do site d é zero o notebook no site a para entregar é 10 dias e no outro site ali que eu estou usando como referência o site d são 5 dias e o valor total ou seja quando o consumidor ele está comprando então é só o preço então é no preço então é no frete então é no prazo parcelamento a experiência dele de navegação o conteúdo do produto mas na linha final ali o quanto que você está olhando por exemplo para outras variáveis além do preço do frete do prazo de entrega por exemplo então a gente viu lá que por exemplo o prazo médio de entrega para produtos de informática era 9 dias com o ticket médio de entrega o frete médio de entrega 24 reais aqui o cara está vendendo o site já está vendendo um produto a 999 desculpa só puxando um parênteses aqui vocês estão vendo a imagem estão conseguindo ver porque o pessoal está está com problema de imagem não sei se é de conexão está tudo beleza está conseguindo ver Diego o pessoal está conseguindo peço um pouco de paciência beleza então você com essas informações na mão então pô Jefferson como é que eu vou monitorar x produtos em várias regiões do Brasil com várias lojas então dentro de um contexto aqui da apresentação vale reforçar que existe uma solução também que a gente consegue fazer esse tipo de monitoramento depois se vocês quiserem algum detalhamento maior a gente pode conversar para que você consiga obter essas informações no final das contas você vai ter a visão do consumidor então o meu produto está mais barato ele está mais barato no valor do frete e no preço do produto mas eu também tenho que ter um qualitativo de prazo de entrega então você precisa negociar muito bem isso com a sua transportadora com alguns produtos chave tem um planejamento de produtos para você ficar mais competitivo nesse quesito porque senão o consumidor ele pode pagar um pouquinho mais que a gente viu nos slides atrás que o consumidor ele está pagando sim pelo frete então o frete grátis funciona mas o consumidor ele quer comodidade então ele está disposto a pagar sobre esse valor tá então com base nisso né então nesse caso aqui o site ele tem o menor preço mas ele cobra ele compensa essa margem no valor do frete ele viu que o mercado não está cobrando o frete né ele é mais competitivo usando essa estratégia de recompensar o valor do produto com o valor do frete tá mas você sempre tem que olhar para a sua estratégia porque às vezes tem algum produto que você não vai ter margem vai ter um produto que você não vai conseguir cobrir os custos de frete então você precisa olhar isso de uma maneira geral tá então o quanto de margem que ele está deixando de ganhar por ficar muito competitivo então 999 eu vou subir ou não então isso é muito dinâmico então cada varejista pode olhar isso de uma forma tá e o consumidor você consegue ter um balizamento disso né quando você olha para o para o seu analytics para você conseguir ver se o consumidor ele está respondendo ou não para aquela sua estratégia né então vou falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides então por exemplo o consumidor ele tem ele tem plena certeza de que tudo para ele né seria muito mais barato entrega no mesmo dia só que se você fizer isso você vai quebrar né então foi feita uma pesquisa para o consumidor quais são as razões para ele comprar online então o preço sempre vai aparecer então o preço na internet a gente sabe que é um pouco mais competitivo tá então tem a facilidade tem a questão das promoções e tem o frete grátis então essa informação é do 28º relatório do ebit lá do web shoppers então tem a questão aqui da velocidade da praticidade mas eu só chamo atenção aqui para esses 36% aqui de frete grátis porque apesar do consumidor estar comentando lá atrás um tempinho 28ª edição do web shoppers que é importante para ele o frete grátis a gente vê que tem muito mais gente agora pagando por receber as compras online por conta da conveniência por conta de N motivos tá então o consumidor ele está de olho e por isso que também esse material para ajudar vocês a colocar isso no dia a dia e a outra informação dessa mesma pesquisa essa pesquisa de 2013 de fatores decisivos para comprar um item na loja tem sim a questão da confiança mas tem o preço o frete grátis o prazo de entrega então sempre são os mesmos fatores e você precisa olhar para dentro do seu negócio e identificar onde tem oportunidade por exemplo eu vou compartilhar com vocês aqui caso alguém tenha alguma boa prática e queira compartilhar fica à vontade mas a primeira coisa você não vai conseguir otimizar todas as regiões todos os produtos porque isso é um pouco mais complicado de mexer então o que você pode começar fazendo é isso deveria ser todo dia olhando todos os produtos que o cara está entrando no seu site os produtos que tem mais visita e que você avaliar para que você avalie a competitividade desses itens nesse mix que eu mostrei agora de preço de frete de prazo então você pode começar a fazer isso porque o consumidor ele está de olho nesse mercado extremamente competitivo e fazendo pesquisa em pelo menos quatro horas de fazer uma compra tá então por exemplo teve um cliente aqui da da CIV que o cara fazia o seguinte todo dia ele entrava no analytics dele conseguiu parametrizar lá os acessos por região e medir a taxa de conversão eu sei que é óbvio isso gente mas vale a pena confirmar porque puxando um parênteses aqui uma vez eu aprendi uma coisa muito importante que o óbvio também pode ser explicado e quantificado principalmente então é óbvio que quando o produto está mais caro com frete mais caro e com prazo de entrega pior né a taxa de conversão vai ser pior então você precisa olhar para quais os produtos que você está disposto a entrar nessa guerra e o principal variável é a gente sabe que a conversão no e-commerce hoje média gira em torno de 1,5% ou seja a cada 100 pessoas que entram no seu site 1,5% compra e se você otimizar o preço o valor do frete e o prazo de entrega para aqueles produtos com certeza sua conversão vai aumentar se a conversão aumenta é mais dinheiro que entra e assim vai então você consegue fazer esse tipo de trabalho tá você também consegue fazer ofertas com prazo de entrega menor que a concorrência compre hoje receba antes de dia dos namorados o varejo já está fazendo isso começando a testar na verdade as grandes redes começaram a fazer isso acho que 1,2 anos atrás colocar o selo o selo de entrega então compre esse item receba antes da data tal antes do dia das mães antes do natal e assim vai tá então isso já é comum o pessoal fazer e você consegue fazer analisar também a taxa de conversão pela região que foi o que eu comentei antes ali pra você ver junto com a concorrência o que a concorrência está fazendo então às vezes eu estou com a conversão boa só que você pode aumentar um pouquinho o preço ou reposicionar o frete então é toda hora olhando aonde você pode ganhar conversão e onde você pode ganhar margem tá então aqui a Ana está comentando vale a pena reforçar aqui né que no e-commerce dela onde ela trabalha prioriza muito mais a entrega do que o preço e o frete então tem a parte da conveniência sim da facilidade de compra e etc a gente sabe que cada vez mais as pessoas tem menos tempo então acho que o principal ativo aí da humanidade é é o nosso tempo nosso precioso tempo e o e-commerce surfa nessa nessa onda né de você conseguir oferecer uma experiência pro cara e transpor aí as barreiras quantitativas desse negócio tá então olhando a questão do frete tem bastante oportunidade pra que vocês consigam absorver todo esse conteúdo e no dia a dia conseguir analisar dentro do seu site ou seja os seus QPI de performance mas principalmente olhar a concorrência né porque a maioria dos consumidores pesquisam em outros sites tá gente até aqui alguma dúvida eu vou ir pra parte final agora fazer uma conclusão e algumas recomendações pra vocês né de antemão aí agradeço até aqui a sala tá bem cheia isso é muito bacana muito gratificante estar aqui com vocês né então eu queria só ver se alguém tem alguma dúvida eu vou passar aqui pra conclusão e pra recomendação tá a Ana e o Bruno tinha perguntado o que é considerado uma boa taxa de abertura de de e-mails tá acho que com base informações de mercado aí que a gente tem de cliente nosso aqui acho que de abertura acho que tem vários QPI's né de recebimento de abertura tava conversando sobre isso numa reunião semana passada com alguns clientes acho que em torno de 60% 50% acho que tem que ter um abertura é o que o cara viu ali o e-mail então acho que é um bom benchmark pra você conseguir converter né depois passar por todo o funil ali de ver o produto e etc tá mas depois se quiser mandar o e-mail a gente ou ligar a gente conversa melhor sobre esse assunto beleza então na parte aqui das recomendações né sempre vou bater na tecla pra você monitorar diariamente o que o seu concorrente tá fazendo não faz esse negócio na mão porque vai perder tempo vai pode dar algum erro então você consegue otimizar isso na parte aqui dos comparadores então eu tô falando de comparadores desculpa aqui na parte dos comparadores você pode otimizar isso de uma forma mais inteligente né você consegue aproveitar essas oportunidades que você tá com o menor preço e divulgar nos canais e ter um ROI maior tá você consegue aproveitar isso também na parte da ruptura então eu vou divulgar no comparador todos os itens que o meu concorrente meus concorrentes estão indisponíveis tá você consegue ter tudo muito consolidado e fácil e conseguir uma visão gerencial que você possa fazer a gestão desse canal como eu comentei lá naquela telinha é um anúncio que você pode pausar que você pode olhar ali a performance daquele anúncio na questão olhando aqui pro e-mail marketing monitorar a concorrência então aqui não gerar visita pra concorrência vendo o preço mais caro isso aqui devia ter meta desse negócio então você tem lá a meta de abertura ataque de conversão de venda do e-mail então bota mais uma meta lá percentual de e-mail enviado com preço mais caro isso aí tem que ser zero bota uma remuneração variável pro time acompanha isso daí é dinheiro que tá deixando na mesa então a gente viu que teve um case que o cara conseguiu aumentar em 30% a venda então isso tem que estar no dia a dia aproveitar de novo a disponibilidade da concorrência e você pode sim fazer um monitoramento do que a concorrência está fazendo na questão do e-mail marketing então eu vou fazer um monitoramento de todos os e-mails pra eu ver qual é o horário quem que manda mais qual é o produto qual é a categoria que ninguém manda na quarta-feira e eu vou começar a ser top of mind pra aquele tipo de produto então você pode com as informações em mãos desenvolver várias estratégias pra conseguir fazer isso e na parte aqui do frete de novo monitorar a concorrência mas na parte do frete também você prioriza os itens mais visitados e ver qual vale a pena brigar aí pelo frete então você precisa analisar aqui também o resultado dos produtos e ver quais produtos que eu vou entrar nessa briga que eu vou conseguir criar uma referência pro consumidor que ali a minha loja é sempre o mais barato não considerando só o preço mas os fatores de frete de prazo de entrega então isso também é super relevante e você conseguir conhecer o que o seu concorrente faz pra você pelo menos se balizar então a gente viu lá que o ticket o frete médio era 24 reais de informática nove dias de entrega um por cento então como é que é isso nos seus concorrentes como é que o mercado que o seu consumidor está indo visitar além da sua loja está se comportando então é muito importante vocês conseguirem fazer esse tipo de monitoramento tá então eu espero que com todo esse conteúdo com base nesses três fatores que são tão relevantes pro e-commerce aquela pessoa que queria comprar um notebook lá no começo se você tem uma estratégia boa de comparador não está gerando venda pro vizinho no e-mail marketing e é eficiente numa estratégia de preço total de preço do produto e frete que o cara compre e recompre na sua loja que isso é importante também e ele ter a referência dentro de vários sites que existem hoje pra que ele compre na sua loja e continue a comprar espero que com esse material vocês consigam desenvolver novas estratégias conseguir obter um resultado positivo conseguir fomentar cada vez mais essa parte analítica de olhar pra concorrência tomar decisões baseadas em informações gerar conhecimento e ficar bem posicionado e cada vez mais competitivo nesse mercado tão dinâmico que a gente vive pessoal eu agradeço mais uma vez o convite do e-commerce Brasil a parceria que a gente tem agradeço a presença de todos que ficaram com a gente é um investimento precioso uma hora do tempo de vocês espero que vocês consigam usar esse material e agora no finalzinho vocês vão finalizar a sessão e vai ter um questionário é bem importante vocês responderem esse questionário pra que a gente possa sempre melhorar a qualidade dos materiais caso tem alguma coisa que vocês não tenha gostado crítica sugestão fiquem a vontade de colocar no formulário é só assim a gente vai conseguir melhorar a qualidade do material né então agradeço mais uma vez fica aqui os meus contatos o meu contato da CIV o meu contato pessoal aqui em homenagem a minha mãe e o meu skype em homenagem ao meu filho já é pai do Rafa eu espero que vocês consigam entrar em contato comigo e a gente manter esse papo aberto aí valeu pessoal uma boa tarde alguém tem alguma pergunta que beleza né então valeu galera um forte abraço pra vocês aí tem todos um bom dia tchau tchau